Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje tem muita história no voleibol. Preste atenção no currículo. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Ouro na Liga Mundial de 1993. Antes disso, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos em Havana, Cuba. Em 1988, conquistou o prêmio de melhor atleta do Brasil entre todas as modalidades concorrentes, eleito pelo COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. Autor do livro Um por Todos, Todos por Um, Lições da Equipe de Vôlei Campeão Olímpica, André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e toda essa experiência agora com o projeto aqui em Campinas. Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Muito obrigado. Um grande prazer estar falando com vocês aí, todos da região de Campinas. É um projeto que eu já venho assim desenvolvendo em outras cidades, mas não de maneira efetiva eu participando diretamente. Em Campinas, eu conversei com o prefeito Dário, ofereci o projeto aí para o Parque do Taquarau. Ele achou muito legal fazer esse projeto, principalmente tratando de mim como campeão olímpico e trazer uma experiência vivida ao longo da vida na área do vôlei. E eu achei até muito engraçado que eu, na reunião, falei com o Fernando Vaninho e ainda fiquei preocupado. Falei, será que vai dar gente? Será que vai lotar? E realmente eu tive uma surpresa muito agradável, muito boa, porque Campinas respira o esporte. Campinas é uma cidade que há muitos anos a gente que praticou o vôleibol e sempre esteve aí jogando. Joguei no Taquarau também, no ginásio, e sempre estava lotado. Então, eu acho que o pessoal faz ginástica, caminha. Eu vejo tudo isso aí em Campinas o tempo inteiro. Eu sempre vou e volto para Campinas para estar de perto do projeto. E foi muito legal porque a gente abriu as inscrições no Instagram para a criançada, é de 8 a 14 anos, masculino e feminino, e dois períodos, manhã e tarde, às terças e sextas. E aí eu falei, vamos esperar para ver o que dá. Em 5 horas a gente tinha acabado as vagas. Foi muito rápido, muito legal. Então, é uma grande notícia, então, que as nossas crianças e adolescentes estão se interessando pela modalidade e querem conhecer mais este projeto, que é capitaneado por você, um campeão olímpico. Então, agrega também o seu nome a este projeto. Já, já a gente vai falar mais sobre ele. Pampa, eu sei que você já contou inúmeras vezes o porquê deste apelido, mas para quem está nos acompanhando e pensou, ué, o Gabriel falou na abertura, André Felipe Falbo Ferreira. Quando que surgiu e por que você atende por Pampa? Olha, o pessoal até, Gabriel, fala o seguinte, esse cara é do Sul, né? E o meu sotaque não é do Sul, meu sotaque é do Nordeste. Eu nasci em Recife. E aí, falamos, mas por que Pampa? Ah, mas por que você jogou no Sul? Não, nunca joguei no Sul. É porque quando eu comecei a jogar ali, eu comecei a fazer todos os esportes quando eu era criança, né? Eu fazia judô, corria, morava na praia, corria na praia, jogava futebol, andava de skate, fazia tudo. O vôlei foi aparecer, tipo, 16 para 17 anos já, sem passar nas categorias de base, de formação. Por brincadeira de verão, no verão em Recife, aí tinha uma quadrinha do lado da minha casa. E aí o pessoal, ô, completa o time aí e tal. Eu falei, cara, não vou jogar isso, não, nem sei. O cara, não, vem e tal. Aí comecei a jogar, por um acaso. Aí como eu saltava, já era natural saltar bem, comecei a ter facilidade. E aí meu braço, bicho, era muito rápido e forte as pancadas. Aí eu comecei a dar pancada para tudo que é lado e tem até uma história engraçada sobre isso. Depois que eu peguei o gosto pelo vôlei lá por 17, 17 anos, que eu comecei realmente, eu começava a andar no meu bairro lá, que é em Candeias, lá em Recife. E aí eu procurava as quadrinhas que estavam montadas ao time de vôlei. Aí minha fama já tinha corrido que eu dava pancada para tudo que é lado. E aí os caras, quando eu chegava nas quadras, os caras desmontavam a rede. Aí eu falei, ué, não vai ter o vôlei hoje? Aí ele falou, não, hoje não vai ter nada. Aí eu saí de lá, os caras voltavam a jogar. E aí ficou o Pampa, porque eles assustaram o coice do cavalo Pampa à minha cortada. Foi isso que virou o Pampa. No outro time nunca tinha Líbero, o Pampa? Não, não tinha nada. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. A pancada foi muito forte mesmo. Inclusive no Japão, que eles têm mania de medir tudo, né? Velocidade do ataque, velocidade do saque e tal. O meu saque foi a 136 km por hora. E a bola no ataque foi a 197 km por hora. Então ficou um absurdo. Assim, até hoje eu acho que ninguém bateu mesmo com aquela bola maior, mais dura, né? No caso, a branca, e hoje é amarelo e azul, que é mais leve. Mas ninguém bateu até hoje, 197. Inclusive eu estava na Itália nessa época, jogando pela Lásio. E no jornal italiano, saiu uma foto minha na contracapa do jornal inteiro, que era o Correio del Sport, que é o Correio do Sport lá, dizendo assim, o muro del sono, além da barreira do sono, 197 km por hora. Então os caras fizeram muitas reportagens na época em cima disso. E até hoje eu vejo um monte de gente aí, um cara muito forte, batendo e tal. Aí os caras chegam lá no 140, 145. Eu falei, tem que comer feijão, hein? Não, eu acho que esse recorde é seu mesmo, de atacar a bola a 197 km por hora. Porque recentemente eu vi uma reportagem falando que o Leal alcançou 134 km e já estava sendo bastante valorizado. Aí eu pensei, eu vou confirmar essa história com o Pampa, porque de 134 a 197 tem uma grande distância, isso na década de 90. Exatamente. Foi lá no Japão, inclusive na Copa do Mundo. E o 136 que eu dei no saque, ele está dando um ataque. Então eu acho que a pancada era meio forte a minha, né? Dava para fazer um estrago. Exato. E numa época que o voleibol era muito mais técnico e hoje está muito mais físico, né, Pampa? Você acompanha a Superliga, você acompanha a seleção brasileira, vê essa diferença visível da força física que está presente, principalmente no voleio masculino? É, o trabalho... É assim, na nossa seleção, foi um trabalho muito forte e intenso o tempo inteiro. A gente treinava oito horas por dia. Era um trabalho realmente pesado. Eu acho que a força física foi colocada em prática lá, só que a gente nunca perdeu a técnica, né? Tem muitos jogadores habilidosos da época, quer dizer, o próprio Maurício, que é de Campinas, é meu amigo e parceiro, um grande abraço ao Maurício, é um bicampeão olímpico. Eu acho que eu falo para todo mundo que é um... Para mim é o melhor levantador de todos os tempos, porque além de ganhar duas medalhas de ouro, não desfazendo dos outros, de Cardinho, William, Marcelinho, que passou pela seleção, o Bruninho que está aí, mas ele com uma habilidade realmente fora do comum. O Maurício realmente é um cara de espantar, encher os olhos de tanta qualidade que ele tinha levantando. Aí tinha o Tande, que também sempre foi craque de bola, o Giovanni, o Carlão, o cara pegador, foi nosso capitão, bloqueador fantástico, o cara que liderava muito. Quer dizer, muita gente que realmente tinha cada um o seu dom, Marcelo Negrão, um animal também, e atacava lá em cima, e foi um cara que ganhou o melhor atacante da Olimpíada em 92, com 18 anos. Então, assim, a gente tinha uma geração que, com um trabalho físico intenso, e a técnica apurada realmente não deu chance para ninguém lá em Barcelona, e na sequência na Liga Mundial em 93. Mas hoje é muito trabalho físico, só que o tempo de treinamento diminuiu. Ninguém treina mais oito horas por dia hoje. Eu acho que, no máximo, o pessoal treina aí duas horas e meia, duas horas e meia, cinco horas por dia, e olha lá. Mas, mesmo assim, o trabalho físico continua. O próprio Leal, que a gente vê ele jogando na seleção, o Leal é cubano, e os cubanos sempre treinaram forte a vida inteira. A gente ia lá jogar pan-americano e contra os cubanos, e realmente a gente via o treinamento dos caras, era muito puxação de ferro, que a gente chama, né? Era peso, 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 o tempo inteiro para saltar bastante. É, muita pancada, mas, tecnicamente, não. Só que o Leal, tecnicamente, ele é craque também, né? Um cara muito habilidoso, e completou a seleção assim como uma luva. Pena que, nessa Olimpíada aí, como a de 88 também, que eu participei, perdeu a medalha de bronze para a Argentina. Mas, logo na sequência, ganhamos com o americano também, como eles ganharam. Mas, a diferença de 88 para essa agora, é que, em 88, a gente teve troca de técnico, um mês de treinamento. O som saiu, teve um manifesto de maiana para tirar o técnico, porque ele não dava treino. A gente estava muito fraco fisicamente. E aí, acabou que o Bebeto entrou, Bebeto Freitas, nosso falecido Bebeto, grande mestre. E ele entrou, e um mês ele tinha que tirar suor de pedra. E a gente teve que treinar um mês muito forte. E aí, quando a gente foi jogar o terceiro e quarto na Olimpíada, de Seul, foi 3x2 o jogo, nós chegamos no quarto e sete, todo o time com canga. Quer dizer, falta de preparo físico. Porque não teve tempo hábil de treinar seis meses, como a gente treinou para a Olimpíada de 92. Tanto que é que em 92, ele estava sobrando. A gente ganhava tudo quase 3x0. A gente pediu 3x7 só na Olimpíada. Então, assim, foi uma diferença muito grande. E agora não. Agora eles estavam bem treinados. Infelizmente, não conseguiram ganhar da Argentina, mas faz parte. Cada um, um tiro médio da Argentina, porque a Argentina também treinou. Tem o Marcelo Mendes, que foi multicampeão pelo Cruzeiro. E era o técnico da seleção argentina e conhece bem os jogadores do Brasil. Então, assim, tem que dar os parabéns à Argentina. Tanto àquela de 88, que tinha grandes jogadores, como o Valdo Cantor, como o próprio Conte, que tem um filho que joga nessa seleção agora, que é o outro Conte. Tinha o Quiroga na época. A seleção argentina sempre deu trabalho. Nos sul-americanos, a gente sempre teve vantagem. Mas, nessas duas Olimpíadas disputando medalha, eles levaram ao melhor. E nós somos privilegiados mesmo, porque você citou vários nomes que estão trabalhando no voleibol atual que têm uma qualidade intelectual muito grande. Você citou o Maurício Lima. Já tive o prazer de entrevistá-lo aqui também no Mais Esportes. O Horácio Dileu faz parte da Comissão Técnica da Argentina. Era o treinador do vôlei Renata. Também tive o prazer de entrevistá-lo. Tem o André Heller, que faz parte do vôlei Renata aqui da cidade de Campinas. O Fernando Maroni, que estava na Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Então, realmente, o vôlei vai conseguindo se renovar. E a gente sempre vê, através dessas gerações, uma qualidade sempre muito grande, né, Pampa? Desde a sua época até hoje, uma seleção brasileira muito forte. Mas eu gosto de acompanhar outras seleções também. A França crescendo agora com o Bernardinho, apesar do insucesso no último torneio. Mas é sempre uma seleção forte, os Estados Unidos. Então, é muito bacana ver esse esporte fortalecido. É, com certeza. São grandes seleções. Quando você vai para a Olimpíada, todo mundo vai para ganhar. Ninguém vai lá para passear, né? Então, você tem a Rússia sempre muito forte para cruzamento. Você tem os Estados Unidos que, de repente, já está com o time mais ou menos. Depois, chega na Olimpíada, joga. E muito atrapalha sempre. Ou está sempre chegando, como chegou em 88. Em 84, em 88, foram bicampeões olímpicos seguidos. Você tem a Argentina, que está sempre ali chegando também. Se pegar no cruzamento. Imagina se pega no cruzamento de quarta de finais. Tira o Brasil fora. Porque é um confronto sul-americano. Se for contra outra equipe, até pode dar um jogo mais fácil para outra equipe. Mas, como a rixa sul-americana, os argentinos contra o Brasil vão jogar muito. Não tem nem empate. Se estiver bem ou estiver mal, eles vão jogar bem. Então, assim, quando você vai para a Olimpíada, o perigo é constante o tempo inteiro. Porque perder ou está fora. Tirando a primeira fase, depois, ali, quando começar as quartas, oitavas, quartas de final, acabou a brincadeira, né? Você jogou mal um dia, pega a mala e vem embora. Aí, eu queria até agradecer a você também pela oportunidade. Deixar um grande abraço aí para a turma toda, para o André Hélio, para a turma toda que está aí. O Pacheco, que está agora no time também, na frente, que é a grande amiga. Ao Fernando Vaninho, grande secretário, que está ajudando sempre aí o nosso trabalho. O Dário, nem precisa falar, porque é um cara que foi secretário, valeu prefeito. Mas é uma pessoa que está sempre incentivando o esporte na cidade. E eu espero que a gente possa ter vida longa aí na cidade de Campinas, trabalhando com o projeto, né? E tenho certeza que terá Marcos Pacheco, que também passou aqui pelo Mais Esportes, há duas semanas, multicampeão também de Superliga, e agora retornando a este projeto aqui na cidade de Campinas. Pampa, já já vou abordar mais detalhes sobre a sua trajetória, porque já rodou o mundo, Itália, Japão, conhece muitos lugares aqui do Brasil também. Mas como que você veio parar aqui na cidade de Campinas? Como que surgiu este convite para comandar um projeto? Partiu de você, partiu da cidade de Campinas, o vôlei de ouro 4x4, nas quadras de areia do Parque Portugal, a Lagoa do Taquarau? Olha, como eu tenho muitas amizades, eu fui almoçar com o Maurício uma época que eu estava em São Paulo, ele falou assim, estou aqui em Campinas, vem aqui para almoçar, está pertinho, faz tempo que você vê. Eu peguei um carro, fui até Campinas, e aí eu sei que o Dário foi secretário, eu falei, poxa, eu já fui secretário de esporte também em Suzano, uma época, e eu falei, cara, eu vou conhecer o cara que é prefeito e é secretário e tal, foi secretário e agora é prefeito, então eu fui. Aí cheguei lá, encontrei uma amiga minha de muito longa data, que é a Vera Dias, que trabalha aí na chefia de gabinete dele, falei, tomei até uma surpresa, falei, Vera, você aqui? Ela, estou com eles há muito tempo aqui e tal. E aí perguntei se eu podia ir lá conhecer o Dário e tal, e fui, conheci, conversamos bastante, falei, olha, se você quiser, eu tenho projetos esportivos que podem agregar isso, não precisa, não é uma questão de patrocinar nada não, mas a gente comprou pelos patrocinadores, e falou, olha, tem até uns parceiros nossos que podem ajudar, você conversa com eles, se der certo, ótimo, você vai pela iniciativa privada, a parte estrutural está aberta, entendeu? O parque está à disposição, você é um campeão olímpico e tal, e ficamos nessa troca de ideias aí, e eu fui atrás, fui correr atrás, falei com o Maurício também, falei, olha, se surgir algum novo talento aí, eu boto para você jogar com o time principal aí, que de repente pega uma criançada de 14 anos, você já coloca nas categorias de base do teu time, aí ele falou, não, vamos fazer, vamos para cima, então surgiu assim de um papo informal, de conhecer o prefeito, e aí ele chamou o Fernando Vanin, que é um, sem brincadeira, um cara assim, de uma extrema educação, uma personalidade muito bacana, pessoa realmente que encampou até o projeto, falou, não, papo, vamos fazer o chinês, que está aí também na diretoria, quer dizer, a turma toda gosta do esporte muito, e tem me ajudado, e aí me indicou até o Felipe Soligo, que é o professor, que o pai dele também é muito respeitado aí na cidade, que já foi professor de várias pessoas, e hoje ele trabalha comigo aí no projeto, dando aula, e aí quando eu vou a Campinas, eu também vou dar aula também, porque eu também tenho o Cref, e posso dar aula na área de vôleibol, e aí fiquei, até no dia do lançamento, fiquei lá brincando com a criançada, e eles, rapaz, eu adoro isso aí, porque eu sei que a gente está tirando essas crianças do ócio, da ociosidade, tem um lá, um pequenininho lá, que ele acabou o treino, ele queria ficar comigo lá mais meia hora, e não cansado, eu falei, eu sei que bateria Duracell, realmente dá criançada, isso é muito legal, porque eu sei que pegar o gosto pelo esporte, faz com que, a gente não é, vai criar só campeões, a gente vai criar o cidadão de bem, vai criar bons hábitos, para levar para a vida inteira. O projeto, então, voltado para crianças e adolescentes, entre 8 a 14 anos, de colégios municipais, estaduais, particulares, aqui da cidade de Campinas. Qual que é a importância, de trabalhar com a juventude, nessa formação, que está sendo construída, de mundo, de ser humano, o que é o mais importante, para passar, para essas crianças e adolescentes, Pampa? Olha, a gente tem que passar, primeiro, passar a experiência da modalidade, segundo, você tem que passar, o respeito aos mais velhos, a você cumprir os horários, isso vai levar para a vida inteira, quando um cidadão cresce, você tem horário de começar o trabalho, horário de sair, horário de ir na escola, tudo tem horário, tudo é cumprimento, tudo é respeito ao próximo, é dividir responsabilidades, então assim, a criança em formação, nessa época aí, de 8 a 14 anos, ela tem muitas coisas hoje, internet ensinando coisa errada, internet tem coisas boas, mas tem coisas erradas também, e os caras ficam o tempo inteiro, eu tenho um sobrinho mesmo, que tem 12 anos, ele não sai da internet, jogando videogame, quer dizer, o mundo dele é virtual, e ele é grande, eu já falei com a minha irmã, ela mora em Recife, eu falei, você tem que botar ele para treinar, correr alguma coisa, não é para ficar 24 anos, e ele diz, ah, mas ele pode seguir a carreira, pode, mas ele tem a vida dele de ser humano, não é a vida dele virtual, o cara vira a noite inteira, com 12 anos de idade, jogando, minha irmã diz que não sabe o que é que faz, então, eu acho que o esporte em si, seja o voleibol, seja qualquer outro, ele ensina no judô, no karatê, nas corridas, natação, estão todos bem-vindos, porque é formativo, de várias coisas que a criança precisa, além de gastar energia, e ser saudável para o resto da vida, então, projetos que são gratuitos como esse, graças a Deus, a gente tem os patrocinadores, quero agradecer também, a todos que estão nos apoiando, é que isso é realmente importante, as mães que chegam em casa e falam, meu filho não para quieto, então, você coloca no projeto, ele já dá uma calmada, porque ele vai gastar energia ali, na areia, então, é mais ainda, mais energia gasta, então, já dorme mais tranquilo, pode ir bem na escola, porque a gente também cobre, e fala, olha gente, não é só ficar aqui brincando, nem jogando, nem treinando, não, tem que ir bem na escola, ou perguntar para a sua mãe, para o seu pai, então, tudo isso são, são preceitos importantes, para a vida da criança. É o esporte aliado com educação, com cultura, essa disciplina, isso realmente é fundamental, é muito importante, então, parabéns por este projeto, aqui na cidade de Campinas. Pampa, eu falei na minha abertura, que você é autor do livro, Um por Todos, Todos por Um, lições da equipe de vôlei campeão olímpica, primeiro, como que surgiu a ideia, de lançar um livro? Olha, todo mundo, fica, fica perguntando, como é que foi a história? Como é que vocês ganharam essa medalha? Aí eu falei, cara, realmente, o título do livro, que é da questão dos mosqueteiros, a gente praticamente estava como mosqueteiro, ninguém podia falar mal da gente, um do outro se falava, você podia estar jogando, porque o Marcelo Negrão estava ruim nessa parte, não sei o que, eu falei, meu irmão, você é do grupo? Não, então sai. Então, a gente não deixava ninguém entrar, ninguém falar mal de ninguém, era realmente um defendendo o outro, a gente virou uma família até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp que é Barcelona 92, todo mundo se fala, dá parabéns e tal, cada um, lógico, a medida do possível, que está sempre correndo, cada um para um lado, mas a gente tem isso aí, o Talmo está agora lá na Arábia Saudita, quer dizer, está longe para caramba, e está sempre falando com a gente, o Maurício está mais perto, a gente conversa há bastante tempo, eu até conversei com ele ontem, o Giovanni também, que fez o seu aniversário agora, dia 7 de setembro, então assim, o livro surgiu por quê? Depois de 92, esse livro eu lancei em 2002, aí seriam 10 anos da medalha, aí eu falei, não vou deixar passar uma data de 10 anos sem ter nada, e comecei a fazer, peguei uma, pessoal que trabalha em jornal, jornalista, e falei, vamos fazer essa conversa, essas entrevistas, contando cada capítulo, se o Marcelo Negrão jogava com a 1, o primeiro capítulo é dele, o Jorge S jogava com a 2, o segundo capítulo é dele, o Giovanni com a 3, e assim por diante, para cada um contar o que foi ganhar a medalha de ouro em Barcelona em 92, 10 anos depois, a experiência de cada um e tal, então o livro ficou bem legal, porque todo mundo contou a sua versão, a sua visão do que foi em Barcelona em 92, por isso que foi legal, a editora lá do Shinya Shik, a editora de gente, nos procurou, e eu falei, vamos fazer então, e aí ele achou muito legal, e lançamos aí, e eu, como eu na época conheci, tipo, tinha muita amizade com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, eu reverti os valores tudo para o Instituto Ayrton Senna, para a criançada aí na questão da venda do livro, para eles usarem aí na educação. Que bacana, e essas lições que foram aplicadas em 1992, pela equipe campeã, podem ser aplicadas hoje, após quase 30 anos, Pampa? É, com certeza, não muda, eu acho que é uma linha de trabalho, uma linha de ser, que a gente colocou em 92, se todo mundo seguir, for uma questão de unidade, uma questão de respeito, além do trabalho técnico e físico para as seleções, é um exemplo que fica aí para a vida toda, inclusive, já estou mexendo nessa questão dos 30 anos aí, que é o ano que vem, para a gente fazer um evento bacana, e chamar todo mundo, a imprensa com certeza será convidada, faço a maior questão de fazer esse convite a vocês já agora, e vamos fazer um evento, reunir todos os velhinhos, de 92, para que a gente faça uma festa realmente bacana, comemorando os 30 anos da nossa medalha. Convite já aceito, e todos cinquentões, Pampa? É, todos cinquentões, não, o Martelo não, o Martelo tem 49, vai fazer cinquentão agora, no ano da medalha, nos 30 anos ele faz cinquentão, mas vai estar cinquentão, todo mundo. É, é história e experiência, né? É isso aí, mas acho que a gente tem a cabeça boa, graças a Deus, acho que a idade pesa, para quem não tem um espírito mais jovial, né, cara, aí é uma pessoa que já, eu tenho um sobrinho que tem, acho que 30 anos, ou 29, ele é, ele é, eu vou falar, você está mais velho do que eu, não é possível, bicho, aí a cabeça dele é muito devagar, não, não dá certo, não, não vou, eu estou cansado, que isso, cara, não tem, não tem isso, acho que quanto mais leve você levar a vida, melhor para você envelhecer tranquilamente. Com certeza. Pampa, você trabalhou no Ministério do Esporte de 2000 a 2002, foi secretário de esportes da cidade de Suzano de 2007 a 2010, secretário de esportes em campos no Rio de Janeiro de 2013 a junho de 2015, em julho de 2015 assumiu a Superintendência Estadual de Esportes do Estado de Pernambuco, depois que você saiu das quadras, como observou que a política está ligada ao esporte, que um depende do outro para fazer a diferença e colocar em prática os projetos como você tem hoje aqui na cidade de Campinas? Olha, isso é fundamental, assim, eu comecei, quando eu saí, parei de jogar mesmo, foi em 2001 para 2002, eu fui para o Ministério do Esporte a convite da época do ministro Rafael Greca, e o Paulão já estava lá, o Paulão que jogou comigo também, um grande abraço ao Paulão, nosso pedido, ele, Gaúcho, e aí falei, vamos trabalhar na área de esporte, porque a gente vai fazer o que, assim, depois que você se, entre assentos e se aposenta, normalmente o pessoal segue na linha de técnico, né, supervisor, e eu sempre gostei da parte administrativa, e fui para lá, por experiência, nem para o salário, porque o salário lá era realmente, no máximo, dava para pagar as passagens para voltar para casa, mas assim, por experiência, adquirir experiência na área de gestão esportiva, fui, aprendi, foi muito legal, muito bacana, e vi realmente o que você falou, o esporte e a política estão ligados diretamente com outras áreas do segmento, a educação, a saúde, mas o esporte também, porque você implantar projetos esportivos, você tem que ter o recurso, você tem que ter a vontade política também, você tem que ter as áreas, tem que estar de acordo para você implantar os projetos, seja em qualquer modalidade, e eu fui aprendendo isso ao longo da vida, assumi os cargos depois lá em Suzano, como secretário de esporte, voltou, o vôlei tinha acabado, voltamos o vôlei, e depois fizemos mais de 30 modalidades, quando eu entrei lá tinha 2 mil crianças praticamente na cidade de todas atendidas, e eu consegui fazer um projeto em que começamos a atender 12 mil, uma cidade que tinha na época 180 mil habitantes, então assim, foi um negócio bacana, a gente incentivou a terceira idade também, e fomos para jogos regionais, jogos abertos, e foi muito legal, essa experiência bem, bem qualificada, e isso me trouxe oportunidades de seguir fazendo projetos dentro da área pública, né? O Pampa, a gente já citou aqui, mas nos últimos Jogos Olímpicos, o Brasil não conquistou nenhuma medalha no vôlei de praia, masculino e feminino, não conquistou no vôlei de quadra masculino, e conquistou a prata no feminino. Que avaliação que você faz? É algo normal do esporte, ou tem políticas e investimentos que precisam ser revistos no país? Olha, eu tenho a certeza que, dentro do ciclo olímpico, tudo é treinamento, trabalho, investimento, e infraestrutura. Se o ciclo dessas infraestruturas tiver tudo certinho, o cara está sendo investido, o treinamento está sendo bem feito, ele está jogando os circuitos mundiais, por exemplo, com qualidade, tem conseguido bons resultados, normalmente aparece na Olimpíada. Agora, se você está num ciclo de mudança, como duplas, nas duplas, ah, esse cara ganhou, está bem no ranking, porque, assim, o vôlei de praia é diferente, ele tem o ranking do atleta sozinho, que vai juntar com outro atleta, e depois junta os dois para jogar. Isso é uma quebra, para mim, eu, particularmente, não acho legal. O que você vai tirar? Uma dupla que está ganhando, porque o ranking de um está junto com o ranking de outro, de outra dupla, vai juntar os caras para jogar uma Olimpíada. Não dá liga, ainda mais com o tempo curto. Os altos e baixos, às vezes o cara está com lesão no ombro, lesão nas costas, e assim por diante, vai para a Olimpíada, no sacrifício, não vai dar certo, às vezes, e às vezes a outra seleção lá, as outras duplas, estão numa fase de ascensão, tudo são pontos que você tem que avaliar e saber que, na hora, nada pode dar errado. Porque, por exemplo, você pegou ali o Mamute, jogando com o... Como é o nome dele? Álvaro. O Schmidt. Não, o Schmidt lá na Olimpíada. Bruno Schmidt. O Bruno e o Mamute, que a gente chama ele. Então, eles estavam super bem, foram lá e ganharam a Olimpíada. Depois, já separou a dupla, cada um foi jogado de um lado, aí o Bruno agora tinha vindo de Covid, e aí jogou depois de 40 dias. Quer dizer, não é uma circunstância legal de você ir para a Olimpíada nessa situação e ter que trazer uma medalha, principalmente depois da separação de dupla. Então, assim, o vôlei masculino também tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, e eu falei, bom, esse aí é um time que vai chegar com certeza. Aí já pegou a Rússia, a Rússia foi lá e tirou o Brasil, e aí chega lá e perdeu para a Argentina no Brasil, mas a Rússia também perdeu para a França, que nunca tinha sido campeão olímpico. Tudo é um ciclo meio diferenciado, né? Então, a França acabou de ganhar uma Olimpíada e sai fora já no Europeu, perdendo para a Tchecoslováquia, que nem apareceu na Olimpíada. Então, assim, não tem muita explicação. São ciclos que talvez o próprio relaxamento, vou pegar o relaxamento da França depois da Olimpíada, comemoração, né? Tudo, todas as coisas que eles nunca tiveram. E aí já chega no Europeu, os caras lá do Europeu não foram para a Olimpíada, treinado, foram lá na Tchecoslováquia e perderam 3x0. E era equipe campeã olímpica. Então, assim, não tem muita lógica, mas, assim, tudo influencia, o preparo físico, o trabalho, a própria confederação se dá as qualidades, as condições técnicas e investimento para as equipes, tudo isso tem que ser analisado porque pode dar certo e pode dar errado. Então, a Olimpíada, você tem que estar com tudo funcionando ao mesmo tempo, porque, senão, não vem a medalha. E principalmente a de ouro, que é muito mais difícil do que qualquer outra. Pampa, de que maneira a sua experiência internacional como atleta passando pelo voleibol do Japão, da Itália que sempre foi muito forte e mesmo aqui no Brasil, passando por clubes Santa Cruz, Suzano, Maringá, São Paulo, te dá uma visão do que pode ser realizado dentro destes projetos? Olha, eu viajei 33 países com, graças a Deus, pelo voleibol, seja com seleção, seja com clubes. Me deu uma experiência muito grande, além de adquirir a experiência administrativa na área pública, também faço projetos na área privada, que é o que eu estou fazendo hoje, lógico, aliado à área pública, mas tudo isso que a gente vive dentro do segmento que a gente escolheu para viver, para seguir como trabalho, agrega, com certeza agrega, a gente sabe que tudo que você faz que não dá certo, você sabe que não precisa fazer de novo, outras alternativas que você vê aparecem em outras oportunidades em outros países que falam não, isso aí pode dar certo no Brasil, principalmente essa questão escolar, assim, muito tempo no Brasil, a gente lá atrás tinha educação física obrigatória, isso já ajudava bastante, porque a criança mesmo que não queria ir, mas ela tinha que ter nota, porque senão ela não passava, sei lá, mas hoje essa educação física que parou muitos anos sem ser obrigatória e não dá nota, a criançada hoje é videogame o tempo inteiro, não se interessa muito, então, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando e dando alternativas no contrato escolar para essas crianças terem a oportunidade de praticar o esporte, os pais levarem com mais seriedade isso, porque, assim, tem muita mãe, muito pai que fala assim, nossa, que eu falei agora há pouco, meus filhos realmente em casa é uma loucura, não param quieto e tal, se não colocar no esporte, eu sei que muitas das vezes tem mãe que não tem condição de levar o menino, de buscar, mas a escola podia fazer um trabalho, sei lá, de qualquer turno e colocar à disposição uma van, alguma coisa desse tipo para levar a criança para os projetos da cidade, isso é importante, a Secretaria de Educação trabalhar junto com a Secretaria de Esporte, porque isso facilita, é um facilitador para muita gente que não tem condição de ir e voltar, né? Então, assim, tudo isso são pequenos detalhes que a gente pode estar trabalhando e ajudando, né, dentro dos projetos. dois comentários, o primeiro, eu apresento outro programa Questão de Ordem e recentemente eu fiz um programa dedicado ao esporte, à realidade do esporte aqui na cidade de Campinas, inclusive com o Fernando Vanin, representando a Secretaria de Esporte aqui da cidade de Campinas, e eu fiz justamente esse questionamento sobre a importância da educação física, porque a gente tem a ideia e quando você conversa principalmente com as pessoas da minha geração, quando eu falei educação física, ah, era futebol toda vez, era atividade livre e tem essa importância, né, de você apresentar todas as modalidades e depois de você fazer parceria com os clubes, então aquele aluno que se destaca, você já tem uma parceria, você já indicar para um clube de atletismo, para um clube de vôlei, para um clube de futebol, por isso que é importante você ter na cidade um clube hoje representando como o vôlei Renata, você tem o futsal do pulo também na cidade, você tem dois clubes de futebol que são fortes, que são tradicionais, por isso que é importante a cidade respirar esporte e a importância da educação, que é isso que você está falando, da educação física, para primeiro apresentar a modalidade para tirar desse sedentarismo que hoje as crianças têm deste mundo virtual e depois, quem sabe, como se fosse um plus, sair de lá um esporte para você lapidar esse atleta e dar seguimento a ele, então realmente eu estou de acordo com você, ali a Secretaria de Esporte e Educação sempre. E só um segundo comentário, você entregou sua idade, hein, Pampa, quando você falou Tcheca, Eslováquia, República Tcheca, né? Sim, exatamente, é porque faz tanto tempo que eles não aparecem, faz tanto tempo que eles não aparecem no vôleibol que eu ainda estou na Tcheca, Eslováquia. Eu estou na Tcheca, Eslováquia, boa. Pampa, para a gente poder encerrar que infelizmente nós já estamos com o nosso tempo se esgotando, queria mais uns 40 minutos aqui para a gente ficar conversando e resenhando. Mas as crianças que estão interessadas, que estão acompanhando o nosso programa, os pais responsáveis, não tem mais vaga neste projeto aqui na cidade de Campinas, vocês estão pensando numa segunda edição de abrir alguma outra vaga? Podem procurar diretamente o professor na quadra, eu vou até passar os horários, terças e sextas das 8h30 às 10h30 da manhã, terças e sextas das 8h30 às 10h30 da manhã e das 15h às 17h também. Então, pode procurar o professor Felipe Soligo que a gente vai conseguir inserir esse aluno ou aluna para começar a trabalhar lá. Lógico, tiveram as inscrições, acabaram, eram 50 vagas, as 50 vagas foram preenchidas rapidamente, só que muitas, muitas não, um pouco dessas vagas, os pais preencheram, mas não levaram. Então, estão ocupando vagas que pessoas querem fazer. E aí, eu falei para o Felipe o seguinte, faz o levantamento hoje do que tem aí de vagas ainda sobrando, que também não são muitas, mas podem procurá-lo lá diretamente nesses horários, que a gente com certeza vai atender a demanda daqueles que realmente querem, não é que os outros não queriam, se inscreveram, mas não levaram. Então, a gente não pode ficar ocupando vaga de quem está querendo realmente fazer o treinamento com a gente. Pampa, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Mais Esportes. Vida longa a este projeto, parabéns pela visão que você tem aí, te desejo muito sucesso, que você continue presente na cidade de Campinas, que abra outros locais descentralizados, que este projeto tenha vida longa na cidade de Campinas e outras cidades também. Muito obrigado pela oportunidade, Mais Esporte, a você, Gabriel, quero realmente que esse esporte possa realmente sair só do núcleo do Taquaró para outros descentralizados, como você falou, que inclusive é um desejo do próprio prefeito, do Vanim também, mas a gente colocou num lugar mais central para ver a questão das inscrições. Como o negócio está indo bem, graças a Deus, eu espero que a gente dar na sequência, não seja esse ano, mas o ano que vem, a partir do ano que vem, a gente possa realmente colocar em outras áreas da cidade para também dar oportunidade a outros moradores. Obrigado mesmo, um grande abraço. Nós é que agradecemos André Felipe, Valbo Ferreira, o Pampa, participando aqui do Mais Esportes, falando sobre a carreira campeão olímpico, sobre o livro e também o projeto aqui na cidade de Campinas. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, continue aqui na TV Câmara Campinas, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri